Na região Nordeste Mineira, a Polícia Penal promove um curso de nivelamento técnico para manuseio de arma de fogo, de pistola, né? Particularmente, o repórter Fantônia Peço tem outras informações. Você vai falar sobre isso aí, Fantônia. Treinamento! Exatamente, Nicolamedes. A Polícia Penal de todo o Nordeste Mineiro passa por esse processo de nivelamento técnico no uso de pistolas. Especificamente a pistola .40, que é muito comum hoje entre os policiais. Justamente para saber... Ah, mas eles já não sabem? Sim, os policiais quando ingressaram na carreira, eles passaram na academia e tiveram as noções básicas. Mas houve necessidade e há necessidade de atualização. Então os quatro instrutores... Como é que é mesmo o nome lá? Instrutor de quê, meu filho? Instrutor de armamento e... Estrutura... E tiro, né? O IAT, o Vitor está me assessorando aqui, que ele é entendido nesse assunto. Então os instrutores de armamento e tiro, IAT, estão passando para os colegas essas técnicas. As armas têm aí... Esse dispositivo azul aí, esse plástico azul aí, é um dispositivo de segurança para o treinamento. Então estão aí os instrutores, né? Os dois instrutores, são quatro instrutores que estão passando essas técnicas de como manusear uma pistola, como verificar se ela está carregada ou não, até mesmo como passar o armamento para outro colega, em caso de serviço, e a segurança na utilização dessas armas. As turmas são de 25 policiais, durante seis horas, que passam por esse nivelamento técnico, e todos vão passar, todas as unidades do Nordeste Mineiro terão que enviar os seus agentes até o Flotone para passar por esse treinamento, que é coordenado por esses quatro instrutores. O diretor regional, o Bruno Santos, diz que isso é uma política do departamento do DEPEN de Minas Gerais, para que todos os policiais tenham conhecimento das novas técnicas, melhorar a sua condição e dar segurança para eles, para os indivíduos privados de liberdade nas unidades prisionais e até mesmo a sociedade, porque esses policiais, eles transitam com essas armas, então a pessoa tem que ter a segurança, a sociedade tem que saber que esses profissionais foram qualificados logo mais no MG Record, a matéria completa a respeito desse curso, e nós vamos continuar acompanhando, lembrando de Comércio, que eles passaram também semana passada por um curso de utilização de armas não letais, ou armas de menor potencial ofensivo, como por exemplo, a utilização de bombas de gás lecrimogênio, o spray de pimenta, ou a bomba de efeito moral, outras técnicas, tudo isso nós vamos mostrar logo mais no MG Record, Comércio. Tá certo, Fantônio, um abraço para o nosso amigo Brunão lá, né, ele que é diretor regional aí, tá mandando bem demais e fazendo esse trabalho de capacitação. Agora é curioso, né, agora é curioso, né, Fantônio, você, sempre que você vai falar, essa aí você tomou conselho com o Vitor, sobre IAT, é só o Vitor que para você é o bom no tiro, né, é só o Vitor que é bom, né, só ele que manja muito, né? É, o Vitor é porque está mais próximo aqui, né, então já é mais fácil fazer a consulta para ele, mas eu posso te consultar também, inclusive, se sinta convidado a vir aqui participar desse curso, entendeu? Porque tem o manuseio de arma de fogo, que você entende bem também, né, eu sou um totalmente leigo, eu nunca errei um tiro, viu, Nicolás, mas também nunca tirei. Mas o Vitão é fera mesmo, o Vitor é meu sniper. Valeu, Fantônio, obrigado, meu amigo, tamo junto.